Carro de malandro Vê são fulto, é luz bruto Intima de com força e que os bico fica mudo Nós dá de bonézão, mó chaveco no subúvio Muriçoca tá bolado e quando vira que não é susto 10 horas da noite, diploma tá na lua Neono, painel, talismã no porta-lua Nada se um contra-real pelo amor, na moral Nos bazooko, rap, grita as periga, apaga um pau Vê que nem expressa um degrau de alisque Boyzinho da classe nobre lá de cívico e o uísque Ah, nós tem seis boca, tem chevette astuciosa Que é carro de malandro, caravan cabuloso Na rua é o comboio, em ritmo febroso Sobe e desce no morro e os policia de bozo Um bico na BR, pois dá blitz, nós não passa O doca tá em cima, liga o som que não dá nada Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro e tima quando vira quina Indubitavelmente pelas ruas da perifa Os marafa sente um beck, na quadra rola um rap De porta, mala aberta, nem morracha dos moleques só Firmeza e ó, nos becos só dá nois Na quina do sigilo é só apagar os faróis Disposição de sobra, quem vê na madruga corre Em toca de aranha, muriçoca, não dorme Em carro de malandro, comédia não tem carona No trajeto, da quilombo da F até minha goma sempre esperto No meio dos policia nós disfarça Só no sapatinho e pá, fazendo graça O camuco, a cabina no banco, carona é mato Na porta do colégio, quem tá no corre, tá ligado Febroso assim como o pôr do sol avermelhado É que nos olhos de Bob, na balada de sábado O farol desligou, parou, abriu as quatro O policia pais anda no boteco grilado Também quatro vagabundo, cabuloso, ó as prata Malandro é malandro e quem não vinga desembaça Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro, te mandando vira pina Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro, te mandando vira pina